Quem depende do trabalho das diaristas começou o ano pagando mais caro. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro aponta que em Belo Horizonte o aumento foi de 13%. A diária está custando entre 80 e 100 reais. Um dos motivos da alta é o novo valor do salário mínimo. Cuidar da casa dos outros é o trabalho de Idelma. Há dois anos ela desistiu da carteira assinada como vendedora para trabalhar como diarista. Eu com o salário mínimo, fora os descontos, não dava pra nada. Ela cobra 70 reais por faxina e trabalhando apenas quatro vezes por semana, recebe 1.120 reais. 442 reais a mais que o novo salário mínimo. Foi através dessas faxinas que eu já alcancei minhas coisas. Já ajudei meu marido a terminar de pagar nosso lote. Ajudei, graças a Deus, agora a gente conseguiu comprar um carro melhor. E quem procura uma diarista em Belo Horizonte pode ter que pagar mais caro em 2013. Hoje, uma faxina em apartamento de três quartos pode custar entre 80 e 100 reais. Valor 13% mais caro que no ano passado. Esta agência de empregadas recebe dezenas de cadastros de profissionais interessadas em trabalhar como diarista e de pessoas querendo contratar estas profissionais. Demanda que inflacionou o mercado, mas que não tirou o espaço das empregadas domésticas que são mensalistas. Tem profissionais que já tem a experiência de ter sido mensalista e que se tornou hoje diarista porque não quer mais trabalhar todos os dias, porque pode suportar a condição de não ter todos os direitos trabalhistas embutidos nesse salário. Tenho também hoje pessoas que são faxineiras, que são diaristas e que tem a intenção de voltar para o mercado de trabalho para serem mensalistas, para ter seus direitos, para ter um salário fixo mensalmente. Pois é, e diante de situações como essa, são várias as dúvidas que existem na relação entre patrões e diaristas. Afinal, como calcular o valor do pagamento? De quanto deve ser o aumento e quando ele deve ocorrer? Eu converso sobre isso com a Geralda Lopes de Oliveira, que é diretora jurídica do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais. Boa noite, dona Geralda. Boa noite. Bom, vamos começar então explicando como é que é calculado esse valor da diária das diaristas. Olha, esse valor não está amparado por lei nenhuma. A diarista não tem legislação nenhuma a favor delas. Até hoje nós não temos. Então, acontece o seguinte, o que ela combinar com a tomadora do serviço, quer dizer, a patroa, fica valendo como certo. É mais ou menos uma média de mercado, né? Agora, os aumentos são combinados também entre elas, uma vez por ano, duas vezes por ano, isso varia. Nessa época do ano, por exemplo, com o aumento do salário mínimo, elas têm direito a um aumento também, um percentual calculado, por exemplo, a partir do que foi definido para o salário mínimo? Olha, direito não. Mas, geralmente, elas têm pelo efeito da combinação anterior. E a jornada de trabalho, dona Geralda, tem alguma coisa que resguarde a funcionária, a trabalhadora de um determinado período de trabalho por dia? Também não. Ela combina com a tomadora dos serviços dela na hora de iniciar o serviço. Antes de iniciar aquela jornada de serviço, na casa da patroa, ela combina quantas horas ela vai trabalhar. E a patroa não deve nunca abrir mão disso, porque cria uma verdadeira selma no final, na hora dos acertos. Porque o que não foi combinado não pode ser impingido à empregada, à diarista. E a patroa, às vezes, leva desvantagem em distrair-se, em não tomar esses cuidados de uma combinação firme anterior. E quando a gente fala, por exemplo, em direito e deveres, a empregada, quando ela é diarista, ela perde muito dos direitos garantidos àquela mensalista, não é isso? Ela perde todos. Ela não tem direito a exigir da patroa a contribuição previdenciária, o vale-transporte, férias, décimo terceiro. E se ela leva isso, fica influenciada pelo ganho, porque realmente é maior, se ela influencia pelo ganho e vai anos a filho, dessa forma, como diarista, ela vai chegar no período de aposentar, quando acordar, ela não tem jeito de aposentar, ela não contribuiu para a previdência social. Ela, era a intenção dela, quando deixa o serviço de mensalista, continuar por conta própria. É que a diarista, ela pensa no hoje, né? Exatamente. A mensalista, ela está fazendo mais em de meia para o futuro. Mas a intenção é que, por conta própria, ela vai continuar a contribuição. Mas, até hoje, eu não conheço caso nenhum que continue, não. Entendi. Ela não continua e fica em falta. Entendi. E, dona Geralda, existem muitos casos que a faxineira, a diarista, ela está ali na casa daquela família por anos a fio. Esse período longo, mesmo que seja uma ou duas vezes por semana, configura vínculo empregatício, de alguma forma? Olha, depende. Até duas vezes por semana, a nossa justiça tem negado o vínculo empregatício. Três vezes por semana, de um modo geral, eles já dão. Entendi. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Minas. Uma ótima noite para a senhora. Boa noite.